Com a chegada da Empasa ao Maranhão, o que será feito para manter o equilíbrio entre o incentivo fiscal e a arrecadação? O incentivo fiscal é fundamental para que as empresas se instalem. Se a gente não tem incentivo, eles vão para outros estados. Naturalmente, a gente abriu mão aqui de todos os importos para que essa empresa se instalasse aqui no município de Balsas. O retorno que a gente vai ter vai ser muito maior, porque vai gerar milhares de empregos, uma cadeia produtiva, vai atrair novas empresas na área de produção de alimentos, como é o caso da suinocultura, frigorífico de porcos, frigorífico de avicultura, gado confinado, boi confinado, gado de leite, enfim, uma grande cadeia. Então a gente faz conta e trazer um empreendimento desse, gerando emprego, gerando renda e abrindo novas cadeias produtivas, não tem preço. Então a gente prefere abrir mão dos impostos do que perder essa oportunidade que é ímpar. É a sexta indústria que eles instalam no Brasil. Portanto, nós não poderíamos perder essa oportunidade. Temos todas as isenções fiscais. O Maranhão já abre mão de 2 bilhões de reais de imposto para as empresas que se instalaram e que estão gerando emprego. Então essa é uma política do Estado. É reduzir imposto para gerar emprego. O Maranhão já abre mão de 2 bilhões de reais. O Maranhão já abre mão de 2 bilhões de reais.